Eu penso que é sobre a mudança. É sobre as vidas aparentemente normais, que vistas de perto nunca são normais. E é sobre a memória, mais uma vez. É sobre o nosso passado, o passado português. E sobre também, para terminar, uma mulher e a sua luta pela independência. Sim, eu gosto muito de falar de mulher. Para começar, sou mulher e, portanto, sou sensível àquilo que passamos. Não só no passado, mas agora no presente. Sou sensível a todas as pressões que estão sobre nós. A todas as exigências que a sociedade nos faz. E também, por outro lado, a literatura sempre foi escrita maioritariamente por homens. E o pensamento e as aventuras. As mulheres tinham sempre papéis ou de amantes, ou de musas, ou de mães. Mas nunca estavam em primeiro lugar na sua complexidade. E também, por isso, acho interessante começar a registrar o nosso universo. Nós não existimos sem memória. Não há identidade sem memória. Nós só temos o passado e somos o resultado desse passado. Quer com países, quer com pessoas. E, por isso, não se pode escrever, não se pode existir sem memória. Não, é impossível. E, quando perdemos a memória, perdemos a identidade e tornamos-nos outros. Não, foi sempre o primeiro. Foi sempre... Porque a Iliette tem uma história, o nome. Eu estava a parecer Iliette, eu própria. Porque o meu pai estava em Angola, quando eu nasci, em Portugal. E mandou por carta à minha mãe duas propostas de nome. Uma era Dulce e outra era Iliette. E a minha mãe escolheu Dulce. Mas eu fiquei sempre a pensar quem é que eu teria sido se tivesse sido a Iliette. Porque, às vezes, os nomes também nos mudam. Também nos determinam. E também contribuem. Os nomes são muito importantes. Porque, normalmente, a primeira coisa que nós dizemos às outras pessoas é o nosso nome. E, então, gosto de fazer estas brincadeiras. Não tem, assim, muita importância. Mas sempre foi Iliette. Eu já tenho escrito. Eu já tenho escrito. O que eu não tenho, eu não consigo rever. Não tenho. Porque a minha vida pessoal se alterou muito. E porque a minha mãe adoeceu. E eu tornei-me cuidadora da minha mãe. E é uma realidade esgotante em termos emocionais e até físicos. Eu não tenho tido concentração para escrever. Mas eu já tenho escrito. Só que, como eu tenho este método de apagar tudo para ir reescrever, eu preciso de uma concentração enorme para fazer isto, senão não funciona. Porque eu já tenho ter ouvido em termos emocionais, E eu tenho um avião um pouco mais natural. E eu tenho que ver.